E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, trago pra vocês hoje aí a novidade aí que vai ser bruxa nível 3 galera, muito top, sendo que vai ser só pro CV11, entendeu? Eu acompanho o replay aí, de novidade que nós temos hoje é só isso, então galera, quem gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, vamos ajudar o canal a crescer, tamo junto, tenha um bom dia galera, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri